Farmácia Santa Luzia, sua doença é nossa alegria, em que podemos ajudá-lo? Senhora, a senhora faz entrega? Fazemos sim, meu senhor. Vou querer um remédio. Certo. Qual remédio o senhor quer? A ti. Saúde? Sim, mas qual remédio? A ti, senhora. Saúde, meu senhor. Senhora, eu estava andando aqui, senhora. É um remédio, senhora. Sim, meu senhor, mas me diga o nome do remédio. A ti. Ixi, o senhor está é gripado, né, meu senhor? O senhor quer remédio para gripe, é? Senhora, é remédio para coceira, para chan, minha senhora. Certo, remédio para chan. É, tudo mais do mundo. Sim, mas qual o nome do remédio? A ti. Saúde, meu senhor. Minha nossa senhora. Acho que o senhor quer remédio para gripe, né, meu senhor? Senhora, para coceira, tudo não aguenta, senhora. É para coceira, para coçar. Sim, mas faz meia hora que eu estou perguntando o nome do remédio, meu senhor. Como é o nome do remédio? A ti. Saúde, meu senhor. Homem para espirrar, Jesus. O senhor não recebe de uma coisa, senhora. O culpador está farmácia, senhora. Por que, meu senhor? O senhor não quer despachar? Sim, mas são desunando o remédio, né, meu senhor? Ah, ti, senhor. Saúde, meu senhor. A senhora quer gozar com a minha cara, senhora. Por que mais nada? Mal, 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 porque ela está parecendo. Cal, 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 cal. Cal, cal. Cal, cal. Bá, ha, 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 ha.